Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, segundo o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, ele que é trineto da princesa Isabel, a república tem um problema sério de governabilidade que força o brasileiro a ser gerido através da corrupção, desta maneira o povo não acredita mais nas instituições e a vida se transforma num vale tudo, em outras palavras, num completo desrespeito às leis e à civilidade. Príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, quinto na linha sucessória ao trono brasileiro.